Olá, você está no Xangrande News. Oferecimento, Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. A vacinação contra a Covid-19 segue avançando em Xangrande. Segundo o balanço da Secretaria de Saúde, divulgado nesta terça-feira, dia 31, 13.003 pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose do imunizante. Isso representa 59,29% da população xangrandense. Já o percentual que tomou a segunda dose é de 18,83%, enquanto de dose única do imunizante Janssen é de apenas 0,86%. Somados, os dois percentuais representam 19,69%. Atualmente, a Secretaria de Saúde de Xangrande está vacinando pessoas acima de 18 anos, além de adolescentes de 12 a 17 anos, que apresentem comorbidades descritas no Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde. A vacinação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde, na área urbana e rural, de segunda a sexta. Para ter acesso ao imunizante, é necessário apresentar documentos de identificação pessoal, como RG e CPF, além do cartão do SUS. Música